Outra coisa, cara, nossa, isso daqui vai dar... Pode ser que dê um erro de interpretação do público, mas é importante. Aí a culpa é de quem interpretar errado. Outra coisa que os estudos mostram... Eu não vou lembrar a área, tá? Vou dever essa pra vocês. Cara, eu não vou lembrar. Será que é a ínsula? Eu não vou lembrar a área. Mas tem uma área do cérebro, isso é foda, cara. Isso é meio pesado até falar, mas os estudos apontam. Depois vocês podem me lembrar aí, pessoal que tá assistindo o corte, tá puto comigo. Me lembra que eu linko o estudo aqui embaixo. Bons estudos mostram que pessoas conservadoras, elas tendem a ter um aumento na atividade da região do cérebro que processa nojo. São pessoas que sentem mais nojo. Nojo, tipo nojinha... Nojo. Sei lá, ou de duas pessoas do mesmo sexo se beijando. Caralho. Caralho. Elas têm uma sensibilidade maior a nojo. Isso explica muito a coisa também. Porra. Meu Deus, velho. A neurociência é foda. A neurociência explica tudo, velho. Eu não sabia que tinha tantos estudos, assim, enfocados nessa parte política. Essa área tem pra caralho, velho. Nossa, é de grande interesse isso. É, de grande interesse porque daí as pessoas que fazem o marketing vão saber melhor como ser legítimo. Vão saber melhor, vão saber melhor. Eu não sei se também com esse fim, mas, cara, é interessante você entender o cérebro de um grupo social, né? Sim, sim. De um grupo político. Mas é até perigoso, velho. Os caras adquirem tanto conhecimento, assim. Daqui a pouco os caras fazem uma poção ali, pô. Tu vai num... O cara joga um... Sei lá. Joga uma poção de oxitocina no ar e começa a meter um discurso. É verdade. É verdade. É, o conhecimento é uma arma, né? Pode ser usada pro bem ou pro mal. O conhecimento é poder, né, velho? Nossa, velho. Mas aí tem nós aqui no outro lado. A segunda vez que eu fico triste hoje. A primeira foi com a involução da espécie, a segunda é essa. Tristeza ou raiva? Esses estudos, esses estudos, eles explicam o comportamento. É isso que é foda, cara. E aí, meu... A gente poderia evoluir pra um lado que, cara... Não dá pra falar. Vamos deixar pra próxima vez que eu vim aqui. Eu acho que eu sei o que tu tá pensando. Tipo assim, tirando a culpa dessas pessoas por sentir isso. Tipo, tirando a culpa do homofóbico. Tipo assim, é meio que... Nossa, as águas perigosas. Cara, mas é que é meio que... Só o que o cérebro dele poderia chegar a concluir. Porque, na realidade, quando você vai ver... A minha opinião, né... É... Como neurocientista... É que... Noventa e nove... Noventa e cinco por cento dos neurocientistas não vão concordar comigo, mas tudo bem. Na minha opinião, a gente não tem livre-arbítrio. Então, você não escolhe o que você vai decidir. Na verdade, era só o que você podia decidir naquele momento, dentro daquela circunstância, devido àquelas camadas sedimentares de experiências que você construiu durante a sua vida. Então, eu vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que... Na... 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 Sei lá, na... Infância, você sofreu rejeição dos pais. Então, você formou no seu cérebro uma camada ali de rejeição paterna. No ensino fundamental, você sofreu bullying. Tá me dando a gumi esse assunto, né? Então, você sofreu bullying no ensino fundamental e você formou outra camada de rejeição. Os neurônios atualizam. E você responde ao mundo frente à luz daquilo que você viveu. Eu espero que as pessoas tenham honestidade intelectual para tentar, pelo menos, prestar atenção no que eu estou explicando agora e não tirar conclusões. Não te torcer. Tirar conclusões em cima de uma... De um... De um fato, né? De um negócio. Não é... Mas em cima de uma... Pouca... Pelo menos, nem se preocuparam em entender, sabe? Sim, sim. Tipo, se for tirar uma conclusão contrária a minha, pelo menos tenta entender o que eu vou falar. Então, você formou duas redes neuronais de engrama que estão determinando o seu comportamento. No ensino médio, você começou a namorar uma menina e você descobriu que ela ficou com o seu melhor amigo e traiu você. Então, já são três itens que lembram... E ele não teve culpa nenhuma dos três. Não, não, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, é o terceiro item no seu cérebro, no seu desenvolvimento, que tem a ver com rejeição e trauma relacionado a confiar em alguém. Aí, no seu trabalho... Na sua faculdade, riram de você quando você apresentou um trabalho e você não conseguiu entrar em nenhum grupo para fazer festa e sair no bar e tal. Então, é um quarto item na sua camada do cérebro que você desenvolveu relacionado a não confiar nas pessoas. No seu trabalho, muitas vezes, você começou a se aproximar de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher lembra alguém lá do seu passado que você muitas vezes nem percebe que ela lembra e ela te chama para sair. A decisão de sair com ela foi sua ou não? Foi consciente sua ou não? Na minha opinião, não, cara. Na minha opinião, seu cérebro respondeu à luz de tudo que você viveu antes. Se a sua mãe se estressou na infância, você provavelmente vai ter um eixo de resposta ao estresse mais sensibilizado que pode aumentar ainda a sua predisposição a determinadas respostas na gravidez, a determinadas respostas na sua vida adulta via epigenética. Então, hoje, por exemplo, a sua resposta à frustração, um término de namoro, um podcast que flopou, a sua resposta emocional à frustração hoje é influenciada por um evento traumático que a sua mãe teve enquanto você estava na barriga dela. Cara, mas isso que tu está falando, velho, me dá uma agonia tremenda, velho. Tipo, de não me sentir livre... É que assim, o livre-arbítrio pensa assim, qualquer neurônio do seu cérebro vai disparar frente a um estímulo que ele recebeu. Não existe um neurônio que dispara sozinho. Tipo, o neurônio decidiu disparar um potencial de ação, que é um estímulo elétrico, uma sinapse, e ele simplesmente decidiu, vou ligar aqui. Não existe isso. O seu neurônio só vai disparar à luz de uma informação sensorial que ele recebeu do ambiente. O seu cérebro é uma bola de gosma, de carne, jogada dentro do ambiente, que recebe estímulos auditivos... Vou dar um exemplo. Bate um negócio lá fora e você olha. Foi da sua decisão, olha. Você só olhou, cara. O seu neurônio interpretou isso, avisou o tálamo, informou os músculos do pescoço e você jogou a sua atenção pra lá. Não foi decisão sua. Mas isso é perigoso falar isso, velho. É muito perigoso. Porque aí seria o que a gente vai... Porque, cara, se ninguém tem culpa de nada, todo mundo pode fazer o que quiser. Tu mata, tu rouba. Entendeu? Mas pensa assim comigo, vou te dar um exemplo. É foda esse tema, né? É foda, mano. Mas pensa assim, vou te dar um exemplo. Eu tenho que cuidar, cara, nesse momento. Tem que cuidar, velho. Eu tô cuidando. Águas perigosas. Eu tô cuidando. Digamos que você tá num hospital com um familiar seu e você tá caminhando pra máquina de refrigerante, pegar um refrigerante enquanto seu familiar tá no quarto. Passa uma pessoa em cima de uma maca sofrendo uma crise de epilepsia e ela tá se convulsionando e se batendo. Você tá com o refrigerante aberto e essa pessoa passa por você e na crise dela que ela tem de epilepsia ela bate na sua mão e vira seu refrigerante. Ela teve culpa. Por quê? Caralho, velho. Tu tá muito perigoso, cara. Eu tô entendendo. Vai se criando um clima terrível. Vai se criando um clima terrível, velho. Não, tô perguntando. Não, mas ela... Tipo, quem não teve culpa? A pessoa do refrio ou a epilepsia? Na minha opinião, se fosse eu, eu iria relevar por... Não, tô perguntando se ela teve culpa. Ah, tá. Foi intencional? Ela fez com intenção? Não. Mas então tudo na vida é sem intenção, velho. Não, pensa assim, por exemplo. Se você tem um caso de um tribunal americano que teve um assassino em série, um serial killer. Esse é um caso relativamente famoso. Um assassino em série, um serial killer. Que ele... Cara, é muito louco assim, porque... Existe uma região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal. Que é a região envolvida com racionalidade. É foda, cara. Porque tem que tomar... É pisar em ovos aqui. É envolvida com racionalidade. E com desenvolvimento de comportamento empático. Córtex pré-frontal faz isso. Você... A gente chama de teoria da mente. Você se bota no lugar da outra pessoa. Tá? Tá? Uma coisa é você ter uma baixa atividade do córtex pré-frontal. Por exemplo, você pode ter uma lesão no seu córtex pré-frontal. E não desenvolver necessariamente um tipo de comportamento agressivo, por exemplo. Isso já tem explicado na literatura. Tem pessoas que têm baixo metabolismo no córtex pré-frontal e não desenvolvem agressividade, por exemplo. Por quê? Porque muitas... Não desenvolve nem... Ele nem é psicopata. Na realidade, é uma pessoa que muitas vezes teve uma maturidade ou uma lesão no córtex pré-frontal na infância. Mas teve cuidado. Teve mãe, teve pai que cuidaram, que não sei o quê. Por outro lado, tem casos na literatura, inclusive esse que eu vou falar agora, que... O cara teve uma lesão no córtex pré-frontal aos 10 anos de idade. Sofreu um acidente de carro. E sofria trauma na infância. Na idade adulta, essa pessoa virou um serial killer. Então, uma pessoa que matou 5, 6 pessoas. E uma dessas pessoas, que era uma menina, ele levou pra casa e ficou abusando sexualmente da menina por uma semana. Quando terminou de abusar sexualmente da menina, esse serial killer levou... A menina falou, por favor, me deixa sair, não sei o quê. O cara falou, ok. E levou a menina na porta da casa dela. E saiu e foi embora. A menina, obviamente, chama a polícia. E a polícia foi lá e prendeu o cara. Quando a polícia perguntou por que ele fez aquilo, ele não se ligou. Porque o cérebro dele não estava num funcionamento pleno. Ele não se bota no lugar da pessoa. É. Tanto por isso, mas por que um cara que abusou sexualmente de uma menina ia levar ela na porta da casa dela e largar ela e liberar ela? Sim, é incongruente. Óbvio que ele ia ser preso. Então, você tem uma baixa atividade no seu cérebro em regiões específicas que fazem desde você ter um comportamento brutal desses até se entregar para a polícia sem querer. Até tu ter esse laptopzinho. E, cara, quando você vai ver, é fruto da atividade de um cérebro. Então, na minha opinião, teoricamente, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão num córtex pré-frontal que é envolvido com... Por exemplo, tem um caso na neurociência chamado de Phineas Gage. É um caso bem famoso. Phineas com PH. Bota aí na internet que você vai ver. Tipo Phineas e Ferb. Phineas. É com PH? É. Então, é isso aí. Phineas Gage. Ele era um operário que estava trabalhando numa obra e ele foi macetar uma barra de ferro para explodir as pedras e a barra explodiu e entrou embaixo do olho dele e arrancou o córtex pré-frontal inteiro dele. Arrancou fora, cara. E como eu te falei, as áreas envolvidas por nos manter vivos são áreas que estão principalmente no tronco encefálico. Você vive só com aquilo ali. O resto é uma superficialidade dos humanos que permite a gente fazer isso. Mas para você viver... Se a lesão é no... Cara, se aqui na lesão se eu cravo um negócio aqui em você, já era, velho. Porque ali estão os seus centros de respiração, centro de batimento cardíaco. Aí você morre, tá? O córtex pré-frontal você consegue viver sem. Super tranquilo. Você vive sem. Só que você vai ter alteração no comportamento, principalmente no comportamento que o córtex pré-frontal tem... Os inibidores e tal. Inibidores de comportamento. Viver em sociedade depende do córtex pré-frontal. Sem córtex... Você só não faz xixi no meio de um shopping porque você tem córtex pré-frontal. Tanto é que às vezes você bebe demais, você faz. Você inibiu o córtex pré-frontal. Não, eu lembrei de uma história agora. Não, não conta. Não, não. Mas, tipo, faz sentido o que tu falou agora. É, então. Pensando no vermelho. O que que acontece? Esse cara que teve esse acidente na obra, esse cara que teve esse acidente e destruiu o córtex pré-frontal, antes o relato era, cara, ele era super educado. Sempre andava de... Cara, terninho, super educado, super cordial, super gentil, super tranquilo. depois que ele perdeu o córtex pré-frontal dele no acidente na obra, ele começou, cara, ele saía nu na rua, saía pelado na rua. Ele assediava mulheres, ele abraçava as mulheres e assediava elas, queria transar com elas. Então, esse cara pode ser preso por isso? Cara, então, é culpa dele? Não, não sei. Tô perguntando pra vocês. É que eu acho que tá mais ligado à parte da impunidade, né? Tipo, se não prender esse cara, não vamos poder prender ninguém. Não, eu não digo que não é pra... E às vezes os motivos são diferentes. Eu não digo que não é pra prender esse cara. Sim, se não acabar a sociedade. Não, eu não digo que não é pra prender ele. Eu não digo que não é pra fazer. Eu não tô falando nada, velho. Eu só tô falando o que a neurociência fala. Você só tá expondo fatos. Se foda aí, conclua o que vocês quiserem. Eu não vou concluir nada. Eu só tô expondo fatos. Agora, me pergunta, é culpa do cara? Ele não tem o... Imagina assim, seria o equivalente a você chegar pra um diabético tipo 1? Ou um cachorro, sei lá. Não, é. Ou você chega pra um diabético tipo 1. Cara, é só culpa que seu pâncreas não tá produzindo insulina. Cara, o sistema imunológico dele atacou as células. Ele não tem aquelas células que produzem insulina. Não é culpa dele que não tá produzindo insulina. Cara, mas aí tu chega num ponto, cara, que se tu extremalizar essa situação, chega num ponto que ninguém tem culpa de nada, cara. Eu sei, cara. Eu sei, mas eu não... Por isso é tão perigoso. Que tu tá bem sucedido, blá, 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 por causa do teu cérebro. É daquele jeito. Não teria como ser diferente, velho. Mas não teria, cara. Mas aí acabou o livre-arbítrio. Então, nessa parte do livre-arbítrio, cara. Você é o que você é hoje e você não tinha outra opção. Sim, mas assim, isso tudo é construído no passado. Sabe o que é foda? Existe um cara chamado Daniel Gazaniga, que é um psicólogo. Que ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem que manda na porra toda. Quem tá no comando. Que é um livro sobre livre-arbítrio. E nesse livro ele trata, primeiro, se existe ou não livre-arbítrio. Ele concorda comigo. Na verdade, eu concordo com ele. E ele fala assim... Só que ele fala isso. E aí, cara, ele meio que fala assim, cara, é uma conclusão que a gente chega, mas a gente não pode viver a luz dessa verdade. Sim. É o que ele fala. Porque senão... Porque senão vai dar medo. Ou tu se mata ou dá medo. Ele fala, cara, não vive a luz dessa verdade. E assim, eu digo pra galera, esse é um tema que 95% das pessoas que estão aqui ouvindo não estão preparadas pra conversar. Eu não tava, velho. Mas a questão é que biologicamente falando, o livre-arbítrio é uma região do cérebro que a gente ainda não encontrou. Tipo a da tomada de decisão. Seria como você ter um homúnculo dentro do seu cérebro que decide o que você vai fazer do seu comportamento. Teria que ser uma região extra cortical, extra, que não sofre influência do ambiente. Quase como se fosse uma consciência não física. A galera que tá simulando nós aqui, nós somos videogame. Cara, teria que ter um homúnculo dentro do seu cérebro que decide que eventualmente você vai fazer alguma coisa. Na realidade, você tá respondendo aos circuitos neuronais que você formou na sua vida e interagindo com o mundo à luz deles. É tipo o filme lá, aquele Bandersnatch. Bandersnatch. do... Just You, não conheço. É um filme da Netflix. mas é que tem a série, né? Ah, tem a série, mas o filme... Não, 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 não. O mesmo produtor, sei lá, aquela série famosa que eu esqueci o nome, que é tipo umas paradas bizarras, futurísticas. Black Mirror? Black Mirror, É o filme do Black Mirror, como se fosse. A série é tipo assim, tem o... Quando tu vai assistir o filme, tu toma a decisão do que acontece com o personagem, velho. Tipo, o personagem chega numa determinada situação que tem uma droga na mão dele e daí aparece um menu e tu seleciona, velho. E se tu toma essa decisão, o filme continua dali. Velho, assiste esse filme, tu vai curtir pra caralho. Tu toma várias decisões, assim. Mas não é um negócio meio paradoxal, tipo assim, tu falou, né, conforme as experiências do passado, vai moldar a decisão que tu toma hoje. Mas não teve algum momento no teu passado que tu não tinha nada, tipo assim, tu sempre foi um bebê com uma cabeça, um cérebro, sei lá, sem pensar em nada e em algum momento tu tomou uma decisão. Cara, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, por que que um bebê pega uma... Por exemplo, você pega um bebezinho e bota ele perto de uma... de um macaco quebrando um coco numa pedra. O bebezinho vai fazer a mesma coisa. Porque ele tem neurônios espelhos no cérebro dele que vão imitar aquele comportamento. Não sei se foi a decisão dele fazer aquilo. Então, sei lá, tu vai trazendo cada vez mais pra longe pra ancestralidade, pra educação, pra... Tipo, tem um lugar que desencadeou tudo isso. Tipo assim, tu é assim... Pensa assim, eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Que é um exemplo de um pesquisador chamado Robert Sapolsky. Imagina que você tá andando na rua e acontece um acidente. Tá? Você tá na rua aqui na frente aqui. E cara, deu uma explosão, deu uma merda e você é um policial. Você tá paisando. Num dia que você foi na casa da sua namorada e vocês brigaram. No momento que vocês fecharam o pau lá porque você falou alguma coisa aqui no podcast e deu uma briga em casa e você tava com a sua arma e você falou pra ela tchau, vou pra casa, vou lá pra minha casa dormir e a gente conversa depois. Vocês já tão brigando há muito tempo. E você sai dali puto com a sua arma, você tá paisana, armado sempre, mas não tá trabalhando. E deu uma explosão em algum lugar aí. E cara, três meses atrás a sua mãe foi assaltada e abusaram dela sexualmente. Da sua mãe. E na infância você apanhou pra caralho na escola. Te batiam pra caralho. um tipo de pessoa específica. E nesse dia você já tava puto. Então você já tava com cortisol alto, noradrenalina alta, dopamina alta, você já tava ansioso, mais impulsivo, seu córtex perfrontal tava relativamente desligado pelo excesso de glicocorticoide da briga com a menina. Você tava puto. E você já vinha com uma neuroplasticidade de meses atrás que a sua mãe foi abusada sexualmente. Deixa eu falar, deixa eu falar. Águas muito mais perigosas agora. Deixa eu falar, você tava com uma neuroplasticidade induzida porque sua mãe foi abusada sexualmente. Você já tava com a sua amígdala com uma atividade basal aumentada porque a sua mãe foi abusada sexualmente. Então sua amígdala já tava mais ativa, você já tava detectando mais perigo que pode inclusive ter explicado as brigas com o seu namorado. E você já teve uma camada neuronal de engramas organizadas no seu cérebro desde quando você apanhava na escola que inclusive pode ter levado você a ser policial. E deu essa explosão. E cara, nessa explosão você já tá meio atordoado de estresse. E você vê que no meio da névoa assim você tá meio bagunçando, meio zonzo que explodiu um negócio muito alto, um zumbido no ouvido. Você vê que tem um cara com um capuz vindo na sua direção e você vê que ele botou a mão no bolso dele. E você tira a sua arma e mira pra ele. E você meio ali à luz de todas as experiências e flutuações hormonais que você tem no seu cérebro você decide puxar o gatilho e dar um tiro na cabeça dele. Cara, o movimento de puxar o gatilho é explicado desde quando você apanhou na escola. Talvez antes, talvez a sua mãe sofreu um trauma quando tava grávida de você e você já nasceu mais responsivo ao estresse. Aquele exato decisão que você teve de puxar o gatilho, cara, essa decisão pode ser explicada segundos antes pelo nível elevado de glicocorticoide que a explosão deixou, minutos antes pelo fato de você ter brigado com a sua namorada e ter tido uma inibição do seu córtex pré-frontal devido ao aumento de cortisol. Pode ser explicado meses antes por você ter uma reatividade da amígdala aumentada devido a sua mãe ser abusada sexualmente e pode ser explicado anos antes pelo fato de você ter apanhado pra caralho na infância e não suportar mais que as pessoas façam isso com você e modulou o seu cérebro nesse sentido. A última coisa que você não fez, bicho, foi decidir puxar aquele gatilho. Era a única coisa que você poderia ter feito naquele cenário. Porque o seu cérebro se constituiu pra aquilo. Agora, se as pessoas vão usar isso de alguma forma pra justificar as merdas que vão fazer, problema é de vocês, velho. Eu tô falando o que a neurociência, explica. E na neurociência, na minha visão hoje, não existe espaço biológico pro livre-arbítrio. Você decide o que você tá decidindo e a única coisa que você poderia decidir. Pô, concordo 100%. Cara, eu concordo parcialmente, velho. Porque, tipo assim, cara, se tu parar pra pensar, vamos... Digamos que você não puxa o gatilho. Não, não, não. Vamos pra um outro mundo. Vamos pra um outro mundo. Você talvez não puxou o gatilho, cara, porque você viu um filme ou você se traumatizou outra vez que você tinha matado um cara por ser policial. Mas pensa no raciocínio reverso, né? A soma de todos esses fatores ambientais e dos diferentes cérebros, das diferentes pessoas fazendo diferentes coisas, todas fazendo o que podem fazer no momento que podem fazer, puxando gatilhos, etc. Mas as pessoas já fazem isso, cara. Sim, elas já fazem. A pessoa que decide ser médico era a única coisa que ela podia decidir. Vamos supor. Não é... Aí que tá, velho. Não, mas... Você falar assim, Eslen, falar que não existe livre-arbítrio, você vai fazer com que a sociedade vire uma sociedade ruim. Na verdade, já existe, já não existe livre-arbítrio e a sociedade é o jeito que ela é. Não vai mudar nada. Mas tu regride assim, vamos supor, a gente tem 7 bilhões de pessoas, tá? Em algum momento a gente teve 3 bilhões, em algum momento 1 bilhão e todas essas pessoas foram desencadeando coisas ao longo da história que foram desencadeando coisas e comportamentos e gatilhos que foram puxados e loucuras e efeitos borboletas bizarros que levaram ao mundo que a gente tem hoje. E isso tudo saiu de algum lugar lá muito distante, velho. É, eu penso nisso. Qualquer o paciente zero. Isso, tu entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Mas o que que isso tem a ver com livre-arbítrio? Tudo, pô. Cara, pensa assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Então vamos voltar bem antes. Pega um monte de bactéria e bota aqui na mesa. Isso, isso. Larga um antibiótico no meio. O que que vai acontecer? Elas vão morrer. Elas vão sair pro lado. Elas vão reproduzir e até que aqui, lá na ponta da mesa vai ter uma bactéria resistente aos antibióticos. Por que que as bactérias saíram de perto do antibiótico? Porque o antibiótico emite um determinado tipo de estímulo que faz a bactéria afastar. Faz ter um movimento de afastamento. Não foi decisão dela, cara. A bactéria tem um sinal que faz isso. Sim, ela não tem livre-arbítrio. Exato. Então, mas... E aí foi indo assim até... Por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Esse exemplo é bom. Vamos desligar o ar aqui do estúdio. Vai começar a ficar quente aqui dentro. Aí você vai começar... O seu hipotálamo vai sentir um aumento de temperatura. Ele vai mandar um sinal pro seu corpo falando, cara, tá aumentando a temperatura. Dá uma suada nele pra diminuir a temperatura. Chega um momento que fica... Você não aguenta mais ficar aqui. Aí você levanta, pega o controle e pim, liga o ar. Foi sua decisão fazer isso, cara? Você não decidiu, velho. Você fez em resposta a modificação de temperatura. Eu entendi. Eu entendi, tá. Eu entendi perfeitamente o que tu tá querendo dizer. Perfeitamente. Eu entendi tipo 100%. Mas se tu fizer uma regressão disso tudo, cara, tu chega, sei lá, no Big Ben, velho. Mas aí o que que eu faço? É, mas isso não anula o fato que o... Não, não anula, mas o problema não é meu. Só tô falando, a gente tá fazendo o que a gente pode desde o Big Ben. A culpa não é nem minha, é do Big Ben já. Não é, cara. É que assim, aí você fala assim, pô, mas não tem livre-arbítrio e a sociedade, não sei o quê. Cara, as pessoas, os médicos que tem hoje, as médicas que tem hoje, os engenheiros, tudo, era só o que poderia ter acontecido. Então não interessa se você acredita ou não em livre-arbítrio. Você vai decidir à luz do que você poderia decidir naquele momento. Não vai mudar nada, cara. As pessoas acreditarem que não tem livre-arbítrio não vai transformar muito em pessoa criminosa. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes é da igreja. Ela viveu pregando a paz, ela não concorda com o crime e não é uma informação dessas que vai fazer a pessoa pegar uma arma e atirar em alguém. A decisão que eu dei no seu exemplo de você apertar o gatilho foi uma decisão que começou a ser construída quando você estava no útero da sua mãe. Num trauma que ela teve que aumentou a sua resposta do seu eixo HPA que diminuiu a sua inibição do córtex pré-frontal que deixou você com uma predisposição maior à violência que talvez levou você para a academia. Mas vai muito antes. É isso que eu estou dizendo. É infinitamente antes. Às vezes o seu avô, por exemplo, tem estudos que mostram que se você pega gerações duas, três gerações depois do holocausto judeu eles têm uma modificação em genes específicos de resposta a medo. Os bisnetos da galera que sofreu o holocausto têm uma sensibilidade a medo modificada. Aí essa pessoa por exemplo, termina um namoro com medo que a namorada vai trair ela. Cara, às vezes não foi decisão dela. Essa decisão começou a ser moldada pelo bisneto lá no holocausto. Ela tem uma sensibilidade maior na amígdala que faz ela ter mais medo. Não é que ela decidiu vou terminar com você. Na verdade, a amígdala dela é igual o paciente com epilepsia. Ele está se debatendo porque tem um estímulo elétrico modificando a atividade cerebral. Ele bateu no seu suco e derrubou o suco. Não foi culpa dele. O cérebro dele fez aquilo. O cérebro estava fazendo aquele movimento motor. Puxa isso numa instância abaixo e é aquela pessoa que tem medo da namorada trair, mas o medo constituído por duas gerações atrás que foi sendo selecionado para frente via transmissão epigenética e que muitas vezes teve uma traição da namorada ou uma traição do namorado na infância ou bullying. E a única decisão que a pessoa poderia chegar devido à atividade do cérebro dela naquele contexto específico dentro daquelas condições hormonais e de neurotransmissores seria terminar com a namorada. Não foi decisão dele. Era a única conclusão que podia chegar.